Aê, ó, novinha safá Chocar na língua e deixar de sover Chocar na língua e deixar de sover É, tá zuzinha e vai fazer tu enlouquecer É, tá zuzinha e vai fazer tu enlouquecer Chocar na língua e deixar de sover Chocar na língua e deixar de sover Dá um corte na água, novinha safá Dá um corte na água, loucona de pala Tu entra na onda e vai na vara Vem com a bunda na vara, vai com a bunda na vara normal Vem com a bunda na vara, vai com a bunda na vara normal Vem com a bunda na vara, novinha safá Tu senta e relaxa na vara, na vara Vem com a bunda na vara, vai com a bunda na vara Tem que levar a loucura, mano Loucura Pensar no bagulho aqui que vai levar a loucura as mina, vai É, é, quer ficar? É bagulho de bala? Bala de bala, alucinótico, né? Bagulho que alucina Joga na língua e deixa de solver É, dá zuzinha e vai fazer tu enlouquecer É, dá zuzinha e vai fazer tu enlouquecer Joga na língua e deixa de solver Dá um corte na água, novinha safada Dá um corte na água, loucuna de bala, tu entra na onda e vai na vara Vem com a bunda na vara, vai com a bunda na vara normal Vem com a bunda na vara, vai com a bunda na vara normal Vem com a bunda na vara, uma novinha safada Tu senta e relaxa na vara, na vara Vem com a bunda na vara, vai com a bunda na vara Bala de bala, alucinótico né, bagulho que alucina